Vocês imaginam quanto que o Kevin deixou para sua filha Soraya? Qual o valor? Bom, tem muitas pessoas que acham que foi muito, outras pessoas já acham que foi pouco, acho que o Kevin gastava tudo que ganhava. Mas nós temos aqui a quantia de quanto ele deixou. Antes de tudo, se vocês quiserem continuar acompanhando o caso Kevin e todas as novidades barra revelações que vem acontecendo, cumpra os seguintes passos. Clica no gostei, se inscreve no canal, toque no sininho das notificações e ative todas as notificações para assim receber os próximos vídeos que eu trouxer aqui. E durante uma entrevista, a Deolane disse o seguinte. Ninguém tem obrigação de dar nada para Soraya. Graças a Deus, essa missão o pai dela cumpriu. Ele cumpriu a missão de deixar a filha dele bem na terra. Por que uma criança não precisa de 60, 70 mil reais por mês para viver? E é no mínimo o que a Soraya vai ganhar nesses últimos anos. Sei disso porque participei da contabilidade e da auditoria do Kevin. Eu sei o que ele ganha de digital e de direitos autorais. Então assim, de fato, o Kevin não deixou uma fortuna. Não deixou um dinheiro guardado. Porque isso é fato que ele gastava tudo que ele ganhava. Porém, tem o valor de 60 e 70 mil reais. Que é de acordo com os direitos autorais. E também os direitos digitais do Kevin. As músicas dele estão aí, tocando no Spotify, em diversas plataformas digitais, no YouTube e tudo mais. Também tem os direitos autorais, quando se tocam em eventos e tudo mais. Então, juntando tudo isso, a Soraya vai ganhar cerca de 60 a 70 mil reais. Nos próximos anos, em que a música do Kevin ainda vai estar em alta. E vale frisar que esse valor não é só até a Soraya cumprir 18 anos não. Esse valor ela vai receber para o resto da vida. Mas é óbvio, pode ser que nos próximos anos, conforme o Kevin for caindo no esquecimento. Porque acontece, gente. As pessoas são famosas, mas mesmo assim, caem no esquecimento. Isso é o ciclo natural de qualquer ser humano. O ser humano morre e é esquecido. Então, claro que as músicas do Kevin vão caindo no esquecimento com o tempo. E aí esse valor vai diminuindo. Mas nos próximos anos, a expectativa é que o valor se mantenha de 60 a 70 mil reais por mês. Mas é óbvio, quem assume isso por enquanto é a mãe da Soraya, a Evelyn Gusmão. Ela recebe esse valor pela filha. E é claro que a filha não precisa disso tudo para viver. Então esperamos, obviamente, a Evelyn ter a cabeça para guardar, pelo menos, parte desse dinheiro para a filha. Nem que seja metade, né? Guarda aí para no futuro ela ter um futuro, né? Porque, mano, dá para guardar uma grana ferrada. Dá para guardar milhões, né? E fora que esse valor é eterno, gente. É os direitos autorais do Kevin. Fica tudo para a filha. A filha era a única herdeira dele. Enfim, então a Soraya vai ter um bom dinheiro aí, né? E esperamos, obviamente, que a mãe tenha consciência, como eu disse, né? Bom, pessoal, não se esqueçam de comentarem suas opiniões. Também me sigam no Instagram, arroba Marqueável Oficial. E não se esqueçam de, além do mais, clicar aqui no like, se inscrever e tocar na sineta. Até a próxima e tchau!